A gente vai jogar junto, pô, não sou burro. Aí foi sete, aí foi sete. O Antra ia ser um estouro, pô. Fala, galera do GE, aqui é o PH Nascimento. Estamos hoje com o primeiro episódio do Nube Entrevista. Aqui a gente bate um papo enquanto a gente joga algum jogo preferido da pessoa, ou não. Eu sou jogadora de FIFA, sou jogadora da Astralis. Com satisfação aí, a primeira mulher a conseguir entrar na divisão elite nesse FIFA. É por conta do Hypermotion, né, que foi introduzido nesse FIFA. Você pode perceber que os jogadores se mexem, o time todo se mexe, né, então fica uma coisa mais viva. E aí, à medida que o adversário vai avançando, o time vai recuando automaticamente, né, porque ele vai acompanhando os atacantes. Então, eu acredito que seja por isso. Você sinta, assim que a gente, né, sente que o nosso time fica muito recuado. Ele acompanha o que está acontecendo, né. O movimento dos atacantes e do meio campo eu até gostei bastante. Sim, o meio campo nesse FIFA é bem melhor do que os FIFA anteriores, porque os jogadores acompanham as jogadas. Antigamente, você tinha que ficar puxando manualmente os jogadores, e era bem complicado. Poxa, os frio, meu Deus, parecia que eu tinha que ficar estático o tempo inteiro. Uhum. Tem galera que movimenta bastante. Exatamente. Ai, meu Deus, não começa, não. Não. Falta clara. E tu jogou outras coisas no FIFA, ou fica só no Ultimate Team mesmo, para grindar, para melhorar o tempo inteiro? Eu tenho um momento de jornada, de diversão ali. Eu fico bastante no Ultimate Team, porque é o modo do FIFA que, assim, eu gosto. O melhor modo do FIFA para mim, eu estou apaixonada por isso, de você poder criar o seu time com os jogadores, sabe? Que você é fã, que você gosta, isso é muito interessante. E, assim, de vez em nunca, bem no fimzinho do FIFA, quando o T já não está mais com aquele hype todo, eu vou jogar Pro Clubs, assim, mas é bem raro. E uma novidade, né, que eu achei muito interessante que eles colocaram no Pro Clubs desse ano, foi você poder fazer a sua bonequinha, né? Porque antes não tinha, você só tinha que fazer um jogador. E agora você consegue fazer uma jogadora. Então é muito interessante, porque agrega o público feminino, né? Verdade. E foi algo que chegou, na minha opinião, muito atrasado, né? Sim. Porque eles têm total noção do público que eles têm na mão, eles devem fazer pesquisa o tempo inteiro. E tem o registro dos próprios usuários da EI. Então acho que já tinha passado da hora deles fazerem isso. Até porque já tinha times, seleções, né, do futebol feminino dentro do FIFA, desde o FIFA 16. E não tinha essa possibilidade dentro do Pro Clubs, com o modo ali de ir, com o modo de zoeira. É verdade, isso que você falou faz total sentido. Mas assim, eu acho que deve ser complicado também, porque eu vou colocar até uma experiência minha, né? Quando eu comecei a jogar... Quando eu comecei a jogar... Que isso, esse galera aí, hein? Rapaz, o Dona Lima tá aprovado, hein? Quando eu comecei a jogar... O meu nick não era... Era um nick, assim, totalmente diferente. E o nome do meu time era Boys Rebeldes. Por quê? Eu coloquei Boys, porque eram jogadores, né? E Rebeldes, porque eu sou fã de RBD, né? E aí, eu acredito que tem outras meninas, até por receio, assim, de jogar, que criem niques que não sejam, assim, totalmente evidentes que seja uma menina jogando. Eu já recebi mensagens, né? Coisas desagradáveis que acontecem, às vezes, no jogo e tal, por conta de saberem que é uma menina que tá do outro lado. Então, acho que talvez eles não tenham a quantidade real de meninas, né? Eles não saibam a quantidade real de meninas por conta de situações como essas, né? E qual a tua expectativa pra essa temporada aí no FIFA? Fazer mais história ainda? Ah, com certeza, né? O negócio é... Os presenciais vão voltar, né? Sim. O negócio é, assim, eu quero chegar ao máximo que eu puder, assim. Passo a passo, né? Sempre uma coisa de cada vez. A minha meta de todos os Fifas era conseguir verificar a conta. Nesse Fifa, eu consegui por conta da divisão Elite, né? E agora eu vou tentar fazer o meu melhor dentro dela, farmar os pontos lá, né? Jogando contra os adversários que são de alto nível e estão nela. Pra poder conseguir chegar entre os classificados pra disputar os torneios, né? Então, essa é a meta, assim. Basicamente. Representar a Astralis. Inclusive, né? Pra quem tá assistindo aí e não sabe, a Teca representa a Astralis, a mesma org de sucesso histórico no CSG, que ela representou no FIFA. Como é que foi esse processo pra chegar na Astralis? E começou como o Future FC, né? Sim. Pra você. E como é que foi essa... Essa chegada na Astralis, essa transição do nome Future FC pra realmente a Astralis no FIFA? Então, basicamente eu entrei pra Astralis através da minha agência, né? Eu faço parte de uma agência de atletas. E aí eles me contactaram e falaram do interesse da Astralis em mim. E aí eu, na época, né? Por não jogar CS, não estar tanto nesse meio, ficar mais centrada no FIFA, eu fui pesquisar, né? E aí eu descobri que os caras, assim, estão fantásticos no CS, incríveis. E eles queriam fazer um time de FIFA, queriam uma menina nele e aí se interessaram por mim. Aí, na época, foi engraçado porque eu até estava trabalhando, né? Sabe, contrato de experiência, três meses quase indo pra assinar com a empresa de verdade, assim? E aí eu peguei, desisti, eu saí da empresa, né? Eu conversei com eles, expliquei a situação e fechei com a Astralis. Na época, o nome do time era Future FC. Eles criaram com esse nome a equipe. E na constituição era eu, o Fátio e o Rui, né? Eram nós três os players. E aí eles pegaram e... resolveram fazer uma fusão e transformar tudo em Astralis. Então ficou Astralis FIFA, né? Ou CS. E também Astralis LOL, porque eles têm a equipe de LOL. Então ficou tudo Astralis, assim. Até pra eles conseguirem gerenciar mais fácil, né? A marca Astralis ficar em todos os torneios, assim, das equipes que eles têm. E eu achei fantástico, assim. E acho que essa contratação pelas Astralis te elevou a outro nível também, né? Tanto que recentemente, se eu não me engano, na notícia que a gente soltou de que você foi a primeira mulher a chegar na divisão elite, um comentário brincando dizia que esse nem era seu maior feito. Seu maior feito tinha sido ensinar o Gaules a jogar FIFA. Como é que foi esse encontro virtual aí pra ensinar, né? Um dos maiores streamers do mundo a entrar nesse nosso mundo aqui do FIFA. Então, assim, foi incrível porque foi bem, assim, inusitado a forma que aconteceu. Por quê? Eu estava em casa, assim, né? Tranquila. Era no período da tarde, eu tenho um servidor, né? Dos meus subs do canal no Discord. E aí, de repente, um deles colocou Teca, o Gal tá falando de você na live dele. Falei, ué? Vamos ver, né? Aí eu entrei na live e ele tava falando Gente, olha como essa menina joga. E aí ele entrou no YouTube, né? E viu alguns vídeos meus lá. Aí eu peguei e fiquei ouvindo ele comentando, né? E falando, não, não, ela joga muito bem, não sei o quê. Aí o pessoal do chat, chama ela pra jogar com você, Gal. Chama ela pra jogar com você. Aí ele pegou e entrou em contato comigo. Porque ele queria aprender a jogar FIFA, né? Ele estava entrando nesse meio porque o Gal transmite bastante coisa. Joga bastante jogos diferentes, né? E era a primeira vez dele no FIFA. Aí eu entrei na live dele, a convite dele. E fui explicando pra ele, assim, pelo TS, o que ele podia fazer. Como ele podia melhorar, né? E aí ele foi jogando lá, fazendo as partidas. E eu fui ensinando basicamente pra ele como funciona o Ultimate Team. Mas foi uma experiência única, assim, né? Porque o Gal é um cara fantástico, assim. Tanto ele quanto a tribo, né? Que ele construiu. Eu acho que o desejo de todo streamer é você conseguir criar um público. Seja um público receptivo, um público que participe da live, sabe? Que respeite os streamers e as pessoas que estão ali, sabe? Isso é fantástico. Então, isso eu acho que é o melhor de tudo pro streamer. Isso aqui se divide entre os dois, ali, né? Entre streamer e jogador profissional. E hoje isso é o seu ganha-pão. Você falou aí que antes da Astralis estava ali em outro trabalho, né? Passando período de experiência. Hoje o FIFA stream é o seu ganha-pão? Sim, sim. É atrelado ao meu salário, né? Da Astralis. A stream também compõe, né? Eu já faço live há bastante tempo. Tô na Twitch, mas já streamei em outras plataformas até conseguir chegar na Twitch. Porque no início eu tinha um Xbox e eu não conseguia fazer a transmissão no YouTube, que era a grande febre, né? Todo mundo era streamer do YouTube. E aí eu consegui, com a ajuda da minha mãe, comprar um Play e ir pro YouTube. Depois, passou um tempo, a galera da live me ajudou, assim, me apoiou. E aí eu consegui arrumar um PC pra poder fazer as lives na Twitch. Aí depois que eu consegui o PC, aí eu tô só lá na Twitch. E é incrível, assim, também o apoio que a galera me dá na live, porque é incentivo, né? Você vê que fala... Quando você tá ali e você vê a quantidade de pessoas te assistindo, o pessoal interagindo, comentando, não tem preço. É incrível isso. É isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até.